Fala aí pessoal, tudo beleza? Há um tempo atrás eu postei um vídeo aqui no canal dessa furadeira parafusadeira da ProStormer e o que teve de pergunta a respeito dessa máquina, se ela tinha a função de perfuração para alvenaria, não é brincadeira. Essa furadeira não possui essa função de impacto para perfuração e uma coisa que a galera reclamou bastante também é que ela não possui um clipe lateral. Procurei bastante no AliExpress máquinas desse formato com essas características e encontrei essa máquina que parece que é lançamento e nesse vídeo vamos desmontar essa máquina para ver a sua construção interna, além de fazer vários testes para não ficar nenhuma dúvida. Se você gostar do conteúdo, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para dar aquela força, fechou? Bora lá! Bom pessoal, a parafusadeira veio nessa caixa e por fora dessa caixa veio esse pacote branco aqui do AliExpress padrão. Dentro da caixa nós temos alguns acessórios, esse daqui é um adaptador de tomada, mas não é um adaptador padrão brasileiro. O carregador não tem a opção de escolha, o único modelo que tinha lá era a opção de impacto ou sem impacto. O carregador veio esse modelo aqui, aquele tipo de terminal chato e nesse outro pacote de acessórios vem esse porta-bit que ele é fixado no clipe lateral da parafusadeira. Veio também um bit tipo sextavado com um magnético ali dentro. Esse bit ele tem a medida de 8mm e veio também uma ponteira de um lado PH2 e do outro tipo fenda. E por fim a parafusadeira. Como eu disse, ela tem um formato, um desenho bem semelhante à parafusadeira da ProStormer. Tem essa parte metálica, que isso aqui é uma chapa de metal bem grossa mesmo. No anúncio diz que é para dar pancada com ela, mas eu não sei, não recomendo isso. Toda essa parte vermelha é plástica, todas essas partes pretas tem a textura emborrachada. Na questão de qualidade, não tem praticamente nada de rebarba, construção muito bem feita. Aqui na parte do gatilho tem o sentido de rotação, horário e anti-horário. Na parte frontal tem um LED para iluminação da área de trabalho. Aqui na parte superior tem o seletor mecânico de velocidade. Essa coroa de torque da parte de trás, aqui nós conseguimos selecionar a função de parafusamento, que nessa função vai ativar essa coroa de torque frontal, que ela conta com 25 níveis de torques. Vai do nível 1 até o 25. Jogando aqui no meio, ela desativa essa coroa de torque e fica na função de perfuração. Perfuração sem impacto e jogando mais um clique aqui para a esquerda, ela entra na função de perfuração com impacto ou perfuração para alvenaria. Gostei bastante do clique dessas coroas aqui de seleção, tanto de torque quanto de função. Ela tem um clique bem preciso e ao mesmo tempo bem macio. E a questão aqui da ferramenta, a bateria ela tem o mesmo padrão de encaixe da ProStormer. Essa bateria vai servir tanto em máquinas da ProStormer quanto da JVN e Liuo também, que tenha esse desenho levantado aqui na parte de trás da bateria. O mandril pega broca de 0.8 milímetros até 10 milímetros e uma coisa que eu achei muito bacana nesse mandril, ele não tem aquela catraquinha que vai fazendo aqueles estragos, aquele tec 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 tec. Ele, quando você aperta, ele dá só um clique e realmente trava na broca. Aqui para vocês verem. Vou chegar mais perto aqui. Esse clique, ele já fica bem travado. Pelos testes que eu já tinha feito aqui bem rápido, ele não solta a broca. Do lado de cá tem a etiqueta com a marca Sumaway, não sei se pronuncia assim mesmo. E do outro lado tem uma etiqueta com informações técnicas dessa parafusadeira. Aqui na etiqueta fala que na primeira rotação ela pega até 150 rotações e na segunda rotação ela atinge 2.500 rotações. Essas informações que estão na etiqueta. Já já a gente chega nessa parte de teste de rotação para a gente ter mais detalhes. Esses são os acessórios que vêm na caixa. Aqui no carregador tem um LED indicativo de carga. Vermelho ele está carregando a bateria. Quando ele muda para a cor verde indica que a bateria está completamente carregada. Questão de carregamento aqui indica que ele carrega a 1A. E esse carregador é um carregador bivolt. Só reforçando o tipo de padrão de tomada que vem lá no anúncio. É esse terminalzinho chato aqui. Você vai precisar de um adaptador para ligar nas tomadas padrão brasileiro. Agora vamos desmontar essa parafusadeira para ver a sua construção interna. Máquina completamente desmontada. E desse jeito aqui vale pelo menos um like, hein pessoal? Se puder se inscreve aí no canal também que ajuda bastante. Bom, vamos lá. Começando aqui por essa peça que é responsável pela questão do impacto dessa parafusadeira. Ela tem como se fosse um serrilhado, umas ondinhas aqui. E essas ondinhas trabalham junto com aquelas ondinhas, aquelas ondulações ali dentro. Aí quando você força a máquina contra a parede, ela vai literalmente ficar vibrando essa peça com aquela lá de dentro. E essa peça que ela é dentada desse jeito aqui, ela faz o encaixe nesses dentes aqui, onde nesse mais alto ela vai ficar travada naquela função de perfuração. Quando desce para o lado de cá que você gira a coroa de torque, ela consegue abaixar um pouco funcionando a seleção de torque. E quando você gira para a função de impacto, esse dente dessa peça aqui desce livre naquele vão ali, ó. Aí ele consegue ter o contato dessas duas peças dentadas, gerando o impacto da parafusadeira. E para quem tem curiosidade de saber como é a função de torque, como funciona a seleção de torque, é essa peça com todas essas molas que empurram esses pinos aqui contra essa peça. E na hora que você faz a seleção de torque, que chega no torque determinado, vence a pressão aqui das molas e essa peça consegue empurrar esses roletes para baixo. E por isso quanto mais pressão, quanto mais torque você colocar nessa coroa de torque, mais pesado vai ser para esses roletes descerem. E essa peça que está com todas essas molas é como se fosse uma rosca mesmo, ela sobe e desce nessa peça plástica. Vendo para essa parte aqui, nós temos os conjuntos de engrenagens planetárias. E observem uma coisa aqui, ó. Esse primeiro conjunto aqui, ele é o conjunto de alta rotação, ele vai ligado diretamente no motor. Essas engrenagens, elas são mais baixinhas. Já nessa engrenagem que fica no meio, ela pega a redução dessa daqui, que vai passar para essa, e dessa daqui ela vai jogar a redução em cima dessas engrenagens. Da medida que vai aumentando a carga de torque nessas engrenagens, vai aumentando também a espessura dela aqui, para suportar uma maior carga. E falando em espessura maior, de todas as parafusadeiras dessa linha de 16V que eu já tive aqui, que eu já testei no canal, essa peça dessa parafusadeira foi a que eu notei que tem a maior espessura de todas. Ela dá o dobro de espessura de outras parafusadeiras que eu testei, mas ela é bem mais espessa. E essa peça daqui, ela é responsável por travar... Opa, não é essa. Essa daqui. Ela é responsável por travar essa peça dentro da caixa de engrenagens. Repare que ela tem como se fosse esses dentes aqui. E é justamente essa peça que quando você seleciona alta rotação, ela trava nessa daqui. Quando você é alto torque, você puxa ela para trás, ela empurra essa engrenagem nessa peça aqui e ela trava, ativando todos os estágios da coroa de torque das engrenagens planetárias. Quando você puxa ela para trás, desacopla e essas duas engrenagens planetárias aqui vão girar ao mesmo tempo. Porque elas vão ficar trabalhando em todo esse conjunto e não vai ter um nível de redução de torque. Aí é aqui que você consegue essa diferença de torque, de velocidade mecânica. Mas essa peça, por ela ter essa espessura maior, ela aguenta uma maior carga de torque nessa peça daqui fixa. Não sei se deu para explicar bem para vocês, mas vamos lá. Essa engrenagem aqui do induzido, comparando com a máquina da JVN, ela é 1mm menor. O que isso afeta? Vai transferir uma menor rotação dessa engrenagem para aquela, mas vai aumentar o torque nessa rotação, por conta dessa engrenagem menor. Indo para essa parte eletrônica, uma característica que já me chamou a atenção de cara nessa plaquinha. Ela não tem dissipador de calor de alumínio, como teve em alguns outros modelos que eu testei aqui no canal, mas os MOSFETs dela dá duas, três vezes o tamanho dos MOSFETs das outras placas. E ela tem três MOSFETs na parte superior e três MOSFETs na parte inferior. Esse MOSFET maior já vem duas características. Por ele aguentar uma amperagem maior, uma corrente maior, ele vai aquecer menos do que os outros MOSFETs que tem o dissipador de calor aqui na placa. E ele consegue mandar uma maior corrente aqui no estator desse motor. Eu fiz um teste de redução comparando esse induzido aqui, essas engrenagens dessa máquina com a máquina da JVN. E na baixa rotação com alto torque, a máquina da JVN gira 60 vezes o induzido para uma vez o mandril. Já essa máquina aqui gira 70 vezes o induzido para uma rotação de mandril. Ela tem uma proporção de rotação entre mandril e induzido bem maior. Aí vem a questão da rotação de motor. A máquina da JVN gira em aproximadamente 25 mil vezes por minuto esse induzido. Essa máquina aqui, ela gira em aproximadamente 20 vezes. Na hora que a gente chegar na parte de RPM dela, vocês vão entender essa diferença que eu estou falando. Mas essa questão técnica que eu estou falando aqui para vocês, só de parte eletrônica aqui, já tem uma baixa rotação nesse motor com alto torque por conta do tamanho desses MOSFETs aqui. Aí junta essa questão de torque e rotação reduzida aqui nesse motor com a questão das engrenagens de redução. Aí você vai ter um torque bem maior no mandril. Aqui na carcaça, ela é uma carcaça bem construída. A parte interna aqui bem reforçada, onde faz o apoio da caixa de redução. Espessura da borracha considerável. Não tem praticamente nada de rebarba aqui. Para vocês verem a peça metálica que fica apoiada ali na parte de trás da máquina. É uma peça bem espessa mesmo. A capa do motor, que também segura o rolamento do induzido, é plástica. E essa pecinha que dá aquele detalhe ali na frente, parece ser de metal, mas também é plástica. Uma correção. Eu havia falado dessa peça que fazia o movimento ali dentro para selecionar a perfuração com impacto ou controle de torque. Mas, na verdade, é essa haste metálica aqui que faz a seleção nesses relevos ali dentro. Ou nesse degrau mais baixo, no degrau mais alto e nesse topo aqui. Bom pessoal, acho que eu passei bastante detalhes para vocês para não ficar um vídeo bem demorado. Já vou montar tudo para a gente começar os testes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Máquina completamente montada, tudo funcionando, ainda bem. Para colocar esse clipe, esse porta-bit que já vem com ela, você faz a fixação dele nesse clipe metálico aqui da lateral e ele tem esses pinos que realmente é para fazer a fixação. Encaixa aqui, tem um lado que ele fica mais rente aqui com o final do clipe, já vem com o parafuso também e é só enroscar aqui, já está fixado o porta-bit. O bit que já vem com o bit que já vem com o bit tipo soquete número 8, basta encaixar aqui e também o bit Philips. Dá para encaixar ou por aqui ou por aqui também. Tendo dessa forma. Agora aqui as funções, como eu falei, tem duas coroas de torque. O torque nessa primeira aqui vai ativar essa coroa com o ajuste de torque. Aqui está no torque mínimo. É um torque bem suave e da medida que você vai aumentando aqui vai ficando um torque mais pesado. Quando você coloca nessa função do meio, desativa tanto o impacto da parafusadeira quanto a coroa de torque. E quando você coloca nessa função martelete, a máquina está apta para você estar martelada. Pessoal, eu fiz isso porque no anúncio fala que essa parte metálica aqui é realmente para você dar pancada. Eu não recomendo isso porque mesmo tendo essa proteção metálica, a máquina sofre impacto e os componentes eletrônicos da placa podem romper a solda. Aí você vai ter um problema na placa dessa máquina. Agora, se for pancada de leve, tipo colocar alguma bucha na parede, eu não sei. Analise bem, pode ser que não dê problema, mas pode ocasionar um problema na placa dessa máquina. Eu já fiz muito essa questão de bater bucha na parede com essa parafusadeirinha aqui. Mas essa parafusadeira é um motor de escovas, não tem componentes eletrônicos ali dentro para arrebentar a solda. Essa máquina aqui já tem um circuito eletrônico que pode sim danificar, beleza? Mas aí vamos lá. Nessa função aqui de martelete, para vocês verem a diferença. Função apenas de furadeira. Agora eu vou colocar a função de impacto. Bom, pessoal, chega de falar. Ah, aqui em cima, o seletor de velocidade, mecânica e na lateral, o indicativo de nível de carga da bateria. Agora sim, chega de falar e vamos começar os testes. Começando com o teste de rotação. Na velocidade 1, que é baixa rotação e alto torque, eu não vou pegar de base para referência essa etiqueta. Pois aqui está falando que na rotação 1, é na faixa de 150 rotações e na rotação 2, 2.500 rotações por minuto. Está muito longe dessa máquina. E na rotação 1... Ela está na faixa de 290, 300 rotações por minuto. Mudando para a velocidade 2, que ela entrega uma rotação mais alta. Ela fica na faixa de 990, 1.000 rotações por minuto. Mais ou menos 1.000 rotações por minuto. Aquela questão que eu tinha falado para vocês aí no começo do vídeo, falando dos detalhes da placa, dos mosfets maiores. Essa parafusadeira, ela tem uma rotação reduzida, mas o torque que essa máquina entrega é muito forte. É muito forte mesmo. Eu vou até colocar uma comparação com as outras máquinas semelhantes a essa para vocês terem essa noção da diferença de torque dessa máquina. Mas rotação 1 fica na faixa de 300 rotações por minuto. Rotação 2, ela vai trabalhar na faixa de 1.000 rotações por minuto. Para o teste de controle de torque, eu já vou começar na alta rotação, que é mais rápido. Se tiver necessidade, eu jogo para baixa rotação e alto torque. Está no nível mínimo e eu vou aumentando de 3 em 3. Parafuso 4,5 por 60, 4,8 por 65. E se tiver necessidade, um parafuso de 6 por 100 milímetros. Parafuso 4,5 por 60, nível 1. Nível 5. Nível 8. Nível 14. Nível 19. Nível 22. E nível 25. Aqui ela chegou no limite do torque e quase que no limite dessa rotação mais alta também. Abaixei para a baixa rotação e alto torque. Vou colocar na função de perfuração. Mas, pessoal, tome cuidado com essa função de perfuração para você usar em parafusamentos pesados. Pode danificar a sua máquina dependendo do tamanho do parafuso. Se chegar no limite da função aqui de torque da parafusadeira e você precisar de colocar um parafuso acima disso, tome cuidado com essa função. Se for um uso constante desse jeito, recomendo vocês a pegarem uma parafusadeira de impacto, beleza? Mais a caráter de teste. Parafuso 4,8 por 65 milímetros. Função de perfuração. A máquina praticamente não tem queda de rotação com a baixa rotação. Parafuso 6 por 100. O encaixe dele aqui eu acho que é um pouco melhor do que esse. Colocou o parafuso até o final da madeira. É difícil até de segurar a máquina, pessoal. Essa madeira é uma madeira muito seca. E ela está seca. Ela não está com nada aqui de umidade nela. Removeu os parafusos. Vou fazer um teste em perfuração de metal. Vou começar com a alta rotação. Essa broca vai de 4 a 32 milímetros de diâmetro. Essa é uma chapa de aproximadamente 3 milímetros de espessura. Vou passar um fluido de corte na broca. Eu fiz um teste recente no canal com várias brocas para metais. Vou deixar o link do vídeo na descrição. Essa broca eu estou usando ela porque é a broca que eu já usei em outras parafusadeiras. Aí fica melhor para ter uma referência com a máquina. Aqui ela já varou a chapa e eu vou abaixar a rotação. Vai ser difícil só para segurar. Eu vou deixar o link do vídeo na descrição. Eu vou deixar o link do vídeo na descrição. Eu vou deixar o link do vídeo na descrição. Eu vou deixar o link do vídeo na descrição. Eu vou deixar o link do vídeo na descrição. Eu vou deixar o link do vídeo na descrição. Eu vou deixar o link do vídeo na descrição. Eu vou deixar o link do vídeo na descrição. Eu vou deixar o link do vídeo na descrição. Eu vou deixar o link do vídeo na descrição. Eu vou deixar o link do vídeo na descrição. Eu vou deixar o link do vídeo na descrição. Eu vou deixar o link do vídeo na descrição. O mais difícil aqui, pessoal, é segurar o torque, o giro aqui da máquina. É bem pesado, ela tem bastante força mesmo. Não vou forçar mais, mas ela estava furando. Durante a pressão aqui da broca, ela abaixou um LED aqui na carga, mas ela ainda mantém aqui os três LEDs acesos. Mas está bem pesado, está bem difícil de segurar com essa perfuração dessa chapa nessa espessura. Na perfuração de metal com essa broca escalonada, ela perfurou em até 26 milímetros de diâmetro nessa chapa, que ela é uma chapa mais grossa. E para o teste de perfuração em madeira, eu vou fazer uma comparação rápida com essas três parafusadeiras. Começando da que tem mais rotação para essa que tem menos rotação. E vou utilizar essa broca de quatro pontas de uma polegada de diâmetro. Para a fusadeira JVN, em alta rotação, ela atinge 1.700 rotações por minuto aproximadamente. E em baixa rotação, ela atinge por volta de 500 rotações por minuto. Vou começar na alta rotação. Assim que ela parar, eu mudo para a baixa rotação para continuar essa perfuração. Reparem no tanto que vai entrar cada uma das brocas na madeira, principalmente na alta rotação. Vou começar aqui na parte mais alta e depois eu vou descendo até chegar nessa outra aqui. Aqui no começo ela já não consegue mais na alta rotação. Abaixei para a baixa rotação com alto torque. Aqui ela vai embora. Para a fusadeira ProStormer, mesmo esquema. A alta rotação dessa máquina fica por volta de 1.300, 1.400 rotações por minuto. E a baixa rotação fica em aproximadamente 400 rotações por minuto. Começando em alta rotação. Ela já para aqui no começo. Estou pressionando o gatilho mesmo. Vou mudar para a baixa rotação com alto torque. Ela já teve um desempenho pouco melhor nessa questão de torque do que a JVN. E agora essa parafusadeira, que tem 1.000 rotações por minuto na alta e aproximadamente 300 rotações por minuto na baixa com alto torque. Aqui está em alta rotação. Reparem na diferença que vai ser o começo da broca aqui. Agora que ela foi desarmar, vou mudar para a baixa rotação com alto torque. E nessa daqui, ela vai devagar e constante o tempo inteiro. A máquina parece que não perde rotação. Como eu falei, pessoal, a diferença de rotação, ela tem uma baixa rotação, mas o torque que essa máquina entrega, comparado com aquelas duas ali, é muito diferente. Essa questão da rotação ser menor, ela dá uma diferença muito grande nesse ganho de torque. E agora para fechar no teste de perfuração de alvenaria, função de perfuração com impacto, vou começar com a broca número 8, depois eu vou fazer com a broca de 10 milímetros. Essa parede aqui, ela é uma parede de alvenaria comum. Essa parafusadeira já não recomendo para fazer perfuração de parede estrutural. Na verdade, você nem vai conseguir com uma máquina desse porte. Parede estrutural tem que ser martelete. Vamos lá. Função de perfuração com impacto, broca número 8. Perfurou tranquilo, ela tem uma rotação reduzida, e isso impacta diretamente na função de perfuração com impacto, mas ela perfurou tranquilo. Colocando a broca de 10 milímetros. Os dois testes eu estou fazendo com a alta rotação da máquina. Perfurou tranquilo também. Broca de 10 milímetros. Se você chegou nessa parte do vídeo e ainda tem dúvida de qual parafusadeira escolher, vou passar algumas observações, algumas características, que talvez ajude você na decisão da máquina ideal para o seu uso. Se você vai fazer perfurações menores, que exigem uma rotação maior, ali por volta de 5, 6 milímetros de diâmetro, parafusadeiras com altas rotações, com rotações mais elevadas, levam vantagem nessa questão de rendimento. Essa daqui, por exemplo, ela tem quase o dobro de rotação em comparação com essa máquina. Essa da ProStormer tem ali 300 rotações a menos e você tem que analisar isso. Agora, se você vai fazer perfurações maiores, que exigem um torque maior, essa máquina aqui já ganha nesse quesito. E se você for ter uma máquina para uso geral em casa, furar uma parede ali de vez em quando, fazer perfurações, fazer parafusamentos também com controle de torque, essa máquina vai suprir todas essas necessidades. Essas duas máquinas não têm função de impacto para alvenaria e essa daqui já tem, tornando ela uma máquina mais completa. Mas essa questão de decisão, qual modelo escolher, você tem que analisar qual que vai suprir melhor a sua necessidade, beleza? Está procurando uma máquina completa? Vai nesse modelo aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Tentei deixar o mais completo possível para mostrar todas as características e diferenças dessa máquina, porque olhando, realmente parece tudo muito igual, mas tem diferença. Vocês viram ali na hora da perfuração do tronco, que deu uma diferença significativa na questão de torque, principalmente na alta rotação. Essa máquina mostrou que tem um torque bem maior. E como eu falei, se você procura uma máquina para uso geral, essa parafusadeira tem todas as funções que parafusadeiras maiores têm e é uma máquina bem compacta. Você vai conseguir fazer vários serviços ali, tranquilo. Se você tiver qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários, que eu tento ajudar da melhor maneira possível. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, que isso ajuda demais nas recomendações do YouTube. Vou ficando por aqui e nos vemos num próximo vídeo. Valeu!